Cida, olha o som. Eu tenho um bom gosto. Você tem um bom gosto? Eu vou por aqui, você vai por lá e escolhe as mais bonitas. Tá, tá. Olha, 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 olha. Olha que linda. É cacto? Cacto? É. Isso dá flor? Não, Cida, uma flor linda assim. Nossa, fica bonito demais. Um monte de espinho, né? Não, mas é bonito, Cida. Vai lá escolher outras lá. Vai lá. É incrível, hein? Crevo. Vocês devem te mostrar se é porque agora... A jiboia. Ai, não, jiboia. Não, jiboia não, jiboia. Eu tenho medo, jiboia. Cida, minha de minhota, patroa. Cida, jiboia, planta. Uma planta bonita. Deixa eu contar, hein? Não merece não, gente. Vamos lá. Vocês não falaram logo. Cida, isso aqui é tudo jiboia, ó. Tem jiboia, ó. Essa aqui, pendente, ó. Essa pequenininha. Olha essa, Cida. Vamos levar essa? Vamos. Moça, eu vou levar todas essas aqui. Cada nome de planta eu, hein? Crevo. Ai, eu amei. Não vai acabar? Não, não tem mais uma agora. Tem mais uma. Sabe qual é o rabo do macaco? Não, a gente tá ficando doida, moleque. O que é isso aqui? Floricultura, não é zoológico, não. Rabo de macaco. Cida, eu não tô acreditando, não. Tem uma planta com esse nome, né, Cida? Vamos lá ver? Vou te mostrar. Vamos lá. Pronto. O que é o rabo do macaco? Deixa eu contar, hein? É, né? Vou levar, então. Vamos. Vou levar. Acabou, né? Vai, Cida, eu vou escolher mais. É, porque daqui a pouco você vai arrumar um monte de animal aí pra poder levar pra lá. Vai montar um zoológio na sua casa com o nome de bicho. Ai, ai. Crevo. Obrigado.